Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, não. Vamos ver isso. Vamos lá. Olha, bela a b bloco. Isso, não dá pra você ver que não é isso. Deixe-me falar isso aí. Não dá nada, não dá nada. Vamos ver isso aí. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como a형. Vamos ver que não vai ser aâna. Vamos ver. Sim. Vamos ver. Vamos ver. Tô com medo que você tem nada. É isso aí ao sotto. Sim. Não digo. O que você vê o teu amor ainda? Vamos viver na Côte! A família é muito forte! Não vai viver na Côte! Papa, espere que você me deixa! Você quer que eu te faça com a minha mãe e a minha mãe e você quer que eu te faça com a minha mãe? Meu papai, eu tenho uma companhia, mas você vai ter a fim de semana. 60 mil? 60 mil? Você quer que você tenha uma família, você quer que você tenha uma família, você quer que você tenha 60 mil? Você devem terá 70 milhões de euros. Mas não há 60 mil reais. Como você diz, especialmente, barxa, 12 milhões de euros. Aí você devem ter uma carteira, ela tem uma carteira. Mas eu, para uma empresa, para uma provisão. E aí você devem ter uma proposta. E aí? Eu tenho que ter uma empresa mais não tem nada. Eu tenho que ter uma empêchada para muito feliz. Não tem nada. Ah! Você devem teraceiro para bater rebrancar. Porque eu tenho uma logística que vai ter rebrancar. Agora, eu tenho que ter receio. Amém, isso é tudo! Não diz há que eu vou para outra! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vida não, não entende o lugar. Não entende. Não entende. Vida NLOU! Eu compreço Neto, mas uma esperança que você conhece a US1. Seu aqui foi o detiado, mas a decisão de fazer um lugar positivo. Quando você não consegue dar uma mão de mão, ela se torna! Espera-me, você pode me fazer o meu motor? Eu não consigo pagar tudo de meu motor. Você pode fazer isso de prazer em casa de Guoba, mas eu não consigo pagar mais não consigo pagar. Para você, você vai me fazer isso? Não tem dificuldade. Eu vou pedir que tu te vai pagar! Eu vou pagar você. Eu vou pagar você. Não insistem que o povo não poderia deixar o seu voto, não dio para não perder o meu pecho. Diga, você vai lá? Cada um, eles foram simponáveis com os palos. Então, olha só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei, não é, homem... Pabalhadi, não é! Quem é você? Você lhe o seu você? Você lhe o meu amor. Eu vou levar e se vendar! Desviendas. Oni é maroc de venda. Ei, não é, não é. El salve de sa une pessoa. Por que quê? Mas você pode dizer. Mas você! Pabalhadi me faz, o meu irmão, você não consiga. Se não me quiser animar. Você quer tirar o meu finalizamento? Não. Você quer colocar o finalizamento com o finalizamento. Eu não souviro. Eu não souviro que você está com o cigarro de barro. Hoje você está com o cigarro de barro. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Mais ele? Ta espécie! Olha aí! Você conhece que esse dinheiro só para desenhar. Você pode desenhar a brincadeira emビade! Mas quem escreveu tudo! Não sozinho? Tem problema, mas... Como é disse? E aí? Então deixa eu chegar aqui! Por favor, você morra. Por favor, você se vê mesmo. Você tem um bom aqui no moito. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto de ir à Okina. Você e mou? Mas você se sente. Você quer ser como uma待a aqui? Eu não acho que sim. Você vai para se dar pra cá. Eu vou com você. Não Becausei que não você vai, mas hoje você vai... O papai... Hoje o papai não vai ficar com esse furofoso... Meu Deus está com a 12 tos, mas no Senhor Deus estei passado... 14 segundos... Que Deus esteja com a 14 a de lágrimas... Então já está com a 13 a de lágrimas... Quando as mandatadas... Isso é lindo a! Eu estou com eles de carregulho de vocês mais tu vai ter que ter que ver! Sei como me derrubar... Como você está se dourado? Sou que você está me derrubar... Como você está? Você vai ficar aqui sobre as voz do que se desenhar, ele adorbe. Quando você está aqui, fazemos isso. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Essa é a a a a-t-из... Conde... Que que é isso? Você tem ali, você está aqui. Você vai ficar na Côte. Já estamos aqui comigo para o tindar, você só fala para o tindar? . . . . Sou, não dominante o que é que eu chego o mapa? Nos poucos são brindos com os seus Caneus Quando o cara lhe gera o mapa Tésar Para o mapa? Eu venho hoje Eu venho hoje Eu venho hoje Deixa eu te fizer Tá bom? E deixa eu te confiar Você faz tudo? E se faz o que eu não vim Quando eu vim aqui, vou lá Eu não vim aqui Não vim aqui Dê-la Não vim aqui Se você não vim aqui P��, não vim aqui Não vão lá Não vão lá Não vão lá Não vão lá Eu sou a Lakeview. É que eu sou. Você vai vai ficar com você ? Não. Enquanto você seի derrubou, eu e colou a ter mas eum? Não é que isso vai trabalhar com a hooked e tem os garridos. Dessa menos a pagonia eu mulher. Eu tenho uma pagonia por uma pôlera. Então porque você vai thinner? Querida só, ele vai perder性? Não era bem. Como você sabe. É o seu cabelo. Ele era essa. É o quê, a gente? É o meu amor. Assim eu acho que eu não sei. Assim eu acho que eu fiz dinheiro. Assim eu acho que não posso fazer. Você está indo para ir para você. À casa? À casa? À casa? À casa? Eu não tenho vontade para ir para você. Você é rico. Eu soubeiro ou não? Eu não soubeiro. É rico! É rico! É rico é rico. Clique no sleep. O sabe que mesmo você sente isso. Você está chegando na faixa que os nonsense Papa, conta da minha vida aqui. Você cresceu na terra e wenter. That's it, mas a gente que fica em casa. E também querendo. Eu vou te dar uma queda na terra, eu não estou explicando aqui. Eu sou da minha ponte ali. Quando cacho, do aqui, eu vou te dar uma queda pausa. Eu vou te dar uma queda. O que a gente não mudou? Ah, não começa a gente. O que é que diz o campo é? Você tá no cenário emcoatão para te fazer? Você tá no panha? Não, você está no cenário em ave para te fazer? Do dia até minha vida e eu oceano? Papá! Eu estou no Westay na piscina Eu não sei. Eu estou no Westay na piscina Eu estou no Westay? Você está no Westay na piscina do você? Você está no Westay na piscina? Como é isso? O Westay na piscina Ele está no sol, ele está no mundo Está dating lá, gente néparei, gente? Então olha só! Ah tí, quem est specifically mitra a boda? AhApa. Tá tí, pessoal? Tá resourceful. Vocêけて que sou judgment do destaque a te pedido. A te pedido. Ele já sabe que a Bina tinha o Bezich. Abram. Seca! Não, não. Aja, já é chiquitou. Aja é chiquitou. Não, não, não. Agora todos os dias. Você vai até mesmo. Agora vai ter que ir embora. Não, não. Não, não, não! Não... Não, 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 não! Mas que anlou em cima? Eu te passo no seu amigo Eu te passo com esse meu amigo E daí pensei que está aqui Você não entra no seu amigo Você já está aí em cima Você pensa que ela está em cima Eu não sei Mas para você dizer que estou na mão Estar aqui Não é que eu viajo Agora está assustada Até agora Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapáросa, rapárotas, rapároos! Quanto é você liga? É um backupforo! Como 70 anos. O que é votre hijo? Quanto é seu marmo? Aquabároso que é meu ale改 Фanár. Qual é meu nome? 저�ar filho pequeno Como você vai? Eu não souvi que não é que eu souvi. Como isso você pode falar comigo? Quando eu vou te dizer o que eu vou te dizer. Não vou te dizer o que é que eu souvi. Meu pai eu sou eu agora. Ronsal Massamba, dos de fusions. José Nuno tem os esprits. André Bujia, Arnode Koufo, é o irmão Bernardo. Ele disse que ele estava lá atrás. Ele disse que ele estava lá atrás. Ele disse que ele estava lá atrás e disse que ele estava lá atrás. Ele disse que ele estava lá. Ele disse que ele estava lá. Ai que tempo, aqui. O que é isso? Morpona! 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 Veja a todos os bimbo. Eu soubesse próprio de uma viva na vivração. Mas aqui eu nas conviv方. Você não pôde comoSenna. o próximo que tem apenas com o canandá Zambi não a teatro então e não é o que eu vi que Isaque na Jerusalém Isaque, o que a gente é praia a gente fica 15 anos Muita gente fica 16 anos no campo mas de repente Isaque, him tem Zaca Joseph dãe como tem a gente malamos Zaca Joseph Acredito, Acredito. Para ores mangelar, para o outro lado. Acredito, eu não vou ficar aqui. Acredito, foi claro. Acredito você tem que chegar hoje... Acredito. Acredito! Agora eu só te recebi. Acredito. Acredito, acrita! Acredito, acrita! Não, acrita. Acredito, acrita. Acredito, acrita. Os dias finais. Mas fora de fora. Veja onde o seu pai. Você pode ver se cometer ao pai. Tem a um congresso aqui, ela só faz aqui. Você vai mearrestante? Eu só estou... Quando você fala, eu... O seu pai... O seu pai... Você vai falar que ela já estava aqui... Eu posso falar isso? Eu acho que você vai falar que você não sabe como esta questão? Quando você vai fazer o pessoal do seu cachorro eu não sei se freueio. Você vai se ensinar na casa. Hoje eu vou aqui, fai se ensinar! Um homem que eu estou de novo. Um homem que eu amo, é que meu amigo. Meu irmão. Seus garçons. Um homem pelo pêdo. Agora você pêdo. Um homem que eu tolle. Quem é isso? Quem é isso? Todos os morreços? Quem é isso? Não quer dizer que eles estão mortos? O que é isso? Eu vou lirar, eu vou lirar, eu vou lirar! Eu vou lirar, eu vou lirar! Eu vou lirar, eu vou lirar! Ei, eu vou lirar! Eu vou lirar! Quebra como ela? Eu não sei lá! Achei de Deus! Ei, ei, sirã, vem papa! Eu não sei lá, sirã! Nós somos avocados de mafios e isso? Você vai passar? Papa? Como se eu quer que eu me changei. Eu vou me mudar para lá. Que a foto não tem que a foto E o meu filho é o meu filho O meu filho é meu filho é de novo Ok Meu filho é meu filho é meu filho Que a pôlido é meu filho V Mihui é meu filho é meu filho Não sei sei! É verdade Que eu sei que não é meu filho Porque a gente leva a secrétção É meu filho é meu filho Que mocharam a ninguém Ah você sabe? Para mim é meu filho é meu filho Óbado Não, 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 não. Não, eu digo que eu vou não dizer Vou não dizer que ela é meu. Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu não digo que eu vou não estar aqui. Mas eu preciso que eu vou não falar. Por quê? Mas eu não digo que você estava aqui. Eu não digo nada. Você tem nada. Por quê? Bênhaii! Por quê? Por quê? Por quê? Não tem nada. Eu tenho a uma fome que é. Elas são felicidades senhores, pois o bebê tem. Você vai ver o bãozinho na cidade. Eu vou passar pelo bãozinho aqui. Quem vai virar? Mas, se queira, se vai virar. Pabó. Como você? Pabó. Pabó. Pabó, a sua vila? Pabó, a sua vila aqui. Pabó, eu não soubira. Eu não soubira. Eu não soubira. Mas através do que? Pabó! A ponto? Quem fala? Papa, como você, seu nome? O meu nome é? Deixa-la emippa-me! Mão каче. Mão, olha você! Você caiu na ponta. Você tem a ponta? Ela é a mania com condição. Isso vai ser tão Посpirem. A e aí você quer dizer que não seja bom. Você não sabe nem a pedaçoa de senha? Foi para mim. Esse aqui é meu nome. Ela vai me informar isso. Para mim mesmo! Você não vai me informar? Eu vou te dar a pedaço. Não souvira. Tome. Então vamos para ter um pedaço. Eu vou te vender. Eu vou te vender. Eu te amo, é alexa. Tá. Meus amigos, aqui estou com te vender. Minha e amiga eu, ela morar com você. Mas eu quero te vender. Masoolidade. Néboteu, não vai ter. V пробuio. minuscales. Deixa eu sair. Temos isso aqui... Não, não é! Estamos aqui! Tudo bem, tudo bem. Você não é devia ser conversado? Você não? Está aqui. Não deixa si… O quê? Viva o meu pai, para aiksi você! Eu faço um bairro que eu tenho. No meu pai, mas eu não tenho. Lá virem ele. Eu posso, para ser os anos atrás! Eu gosto de cê. Não, papá! Nós estão o mesmo, ai! Vais deles, não vai dar um amor! À meu pai, não vai dar um pai-lô! Eu vou tirar minha amiga! Você vai, não vai te fazer? Pensa pra falar! Você vai me dobrar! Eu vou te dar uma olhada! Eu não vou te dar uma olhada! Papá, tu me fuma! Que você? Vamos! Vamos! Vamos lá! 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 Estamos lá! Para você! Eu vou te dar uma olhada! Oh! Vamos lá! Vamos lá! O que vocês estão lá? Micio! Já disse me aqui! Eu te perdi vou te dar uma olhada! Isso é meu cujo, mas... Não, não, não... Meu senhor, o meu amigo! O meu irmão já tá lá na palantina eu o médico! Mas você deve falar. Eu vou deixar o meu papo naweisencha. Preparar isso aqui! Que coisa que eu vou fazer? E não sei se vamos ter barulho! Não sei se vou. E não sei se vai fazer. Você deve se fazer? Você está agora agora, você está aqui. Selecta o meu mal. Não, 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 não. Direção! Que ganha? Mission! Lave! Ah! Bom dia! 5 mil! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Bom, não, não. Vou levar 200 mil reais. Chéri, Vamos, vamos virar o lebinão. Ou seja, Não, não, não! Como tão, e isamos. Tem como que são 50 mil reais? Como que são 50 mil reais? A ver você tem 40 mil reais? Seja acima-la mais era mais uma vez. Que busca a gente? São precisos vir à minha família. Como é isso? Como você tem as retardado? Como você tem aqua? É, mas sua casa. Não, não é problema! Certo! Esperto não está ser sells hypothesis Você não oga que já monna, não vai falar agora Não não elas são tão bom Aqui você não faz muito mobile No exemplo Vamos manjar para todas as coisas Lava! 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 Carande-se Deus! Não se enraça, não brilhamos nada. Lava! Opie! Não, eu não quero te appoint ver. Fazer! Fazer! Quer o tempo. O que é essa é meuha? Não, não, não Não, não, não Veja, não diz o que você fala Sammi Ele fala a ele de Sammi Sammi... Eu sou que você fala Sammi Isso é isso, é isso mais você está aqui Ah, sim! Eu sou eu que você fala Que a respeito para você Eu vou me dizer Por isso que eu vou me dizer Agora eu vou falar da vida Ela é uma pessoa que está falando que eu sou eu Eu estou aqui a propósito Eu vou te dizer Que você quer dizer Que você quer dizer Que você quer dizer Que você quer dizer E aí Você deixa Eu vou te dizer Não, é que você quer dizer Você vai gastar isso, para gastar eu, na bomba. Essa é a uma coloca que está estava na p adelgada. Vou knock-on pelos minivos de cancione $100. Esse é o para colar revê-lo. Você sente a onda para melhorar a montagem do hotel que tinha sido ultrapassado. Você vai postar por ser lehold. Quando você está aqui Make-la Bar Catherine O Merci Kaka. Terap therapy para colar por 500 reais. Mas não, abandonne-nos do hotel Váquina, pais Mas eu achei que é o que os atentêmão Que os atentêmão Nos almas passam a assustar Então nós não vamos nos vessel e hoje Para ir à casa Para ir à casa para ir à infância Para ir à casa para ir à crise Para ir à casa Ei! Mares, vamos para sair É! Seja que tá lembra! We are no vôo Vamos pôr! Vamos pôr! Lave! 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 Se você não me derrubar como se fosse, não se torna com a colina. Sim, sim. Tchau, tchau.